Tava com um cara que carimba postas Que por desquida abriu uma carta que voltou Todo um susto que ele abriu a boca Esse recado vem pra mim e não pro senhor Aquecendo o cargo, dinheiro, parque, embrulhado Papel, carbo e barco, até cabelo, cortado Levado de três por quatro pra batizar o distante Mas isso aqui do senhor é uma carta de amor Obrigado Leva o medo e não voa 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 Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vida e a minha conta Ouvindo a rádio a minha carta de amor Dizendo ao próprio contente Papel passado, presente, desembrolhado, vestido Eu volto logo, espera Não vindo e não trago Eu quero ver nossos filhos Profissores e não fazer uma carta de amor Leva o medo e não voa 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 Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vitamina pronta Ouvindo o rádio a minha carta Sim senhor Dizendo ao prato Com o tempo A tua passada Um presente Desenulhado E vestido Eu volto não Me espera Não fica Eu quero ver nossos filhos Meu professor ensinou Fazer uma grande amor Leve o mundo que eu vou achar 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 Leve o mundo que eu vou achar